vou ensinar três dicas aqui para você que faz canteiro no chão escolha um lugar que pegue bastante sol faça o seu canteiro com palmo de altura como o sol está muito quente e ventando muito se você fizer um canteirinho bem baixinho a ventania aqui vai fazer seu canteiro secar suas hortaliças podem morrer ou não vão desenvolver você fofou bem o canteiro aqui com a inchada agora você pega aqui o ciscador e nós vamos dar uma nivelada nele aqui pronto, o primeiro passo foi dado a gente passou o ciscador aqui deixou todo bem limpinho deixei aqui que é um pezinho de pimentão está bem bonito aí agora a segunda dica você molhar bem vamos molhar bem como o canteiro foi feito agora se eu molhar agora e plantar não vai dar certo tem que molhar uns três dias antes de você plantar pronto gente, agora você fez isso reguei bem regado depois que regar bem regado você fica repetindo esse processo uns três dias depois que tiver regado com uns três dias você pode vir aqui e plantar a hortaliça desejada sempre plante em um lugar que fica assim aberto e pegue bastante sol que o sol vai estimular suas plantas a crescerem assim então gostou da dica? compartilhe e me segue que aqui tem dica nova e quando estiver pronto que eu for plantar eu trago outro vídeo aí para vocês e aí